Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de marde até a lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você, eu faço você ver Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro, sabe que eu vou Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando você tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo Você pede algo impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Faço dos teus braços um lugar mais seguro Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro Saio do compasso, faço a furos que vier Abra a janela pra que você possa ver Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Do seu lado